É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Se enfrenta por seis, aqui cano por cima Olha a novinha, ela quer caô Vai, joga a teleca por cima no meu palco, todo vapor Vai, joga a teleca por cima no meu palco, todo vapor Vai, joga a teleca por baixo no meu palco, todo vapor Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe A novinha quebradeira na minha pica, ela dança forte Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe A novinha daquela braseira Nós é putão, nós é safado O bonde só cachorrão Nós é putão, nós é safado O bonde só cachorrão Quando rebola teu bundão Te sarro de pau durão Quando rebola teu bundão Te sarro de pau durão Mais uma do RD Esse beat aqui tá bom Novinha da oriçada Rebolando o pacotão Nosso bonde aqui é foda É a tropa dos cachorrão Então rebola o bondão Te sarro de pau durão Então rebola o bondão Te sarro de pau durão Então rebola o bondão Te sarro de pau durão Isso aqui é naquele pique novinha Tu tá galuta Vou sarrando pra piroca Gostoso na tua mão Se senta por cês aqui cano por cima Olha a novinha, ela quer caô Vai, joga a celeca por cima No meu palco todo vapor Ai, joga a celeca por cima No meu palco todo vapor Ai, joga a celeca por baixo No meu palco todo vapor Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha quebradeira Na minha pica ela dança forte Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha quebradeira Nós é putão, nós é safado O bonde só cachorrão Nós é putão, nós é safado O bonde só cachorrão Quando rebola teu bundão Te sarro de pau durão Quando rebola teu bundão Te sarro de pau durão Mais uma do RD Esse beat aqui tá bom Novinha da oriçada Rebolando o pacodão Nosso bonde aqui é foda É a tropa dos cachorrão Então rebola o bundão Te sarro de pau durão Então rebola o bundão Te sarro de pau durão Então rebola o bundão Te sarro de pau durão Isso aqui é naquele pique Novinha tu tá galuta Tu sarrando pra piroca Cus todo na tua mão